Senhor Deus, Jesus o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam pelo caminho do bem, pelo caminho da felicidade relativa, da perfeição relativa, que aguarda todos nós, que é a nossa destinação, a nossa fatalidade. Agradecemos Senhor por aqui podermos estar reunidos essa noite em teu nome, aprendendo um pouco mais dessa doutrina que nos esclarece, que nos liberta dos ciclos reencarnatórios da dor. E aproveitamos esse momento em que nossos pensamentos e as nossas emoções se encontram unidos para rogarmos por todo o planeta Terra, em todos os lugares onde a dor, a treva, a dúvida, a desarmonia e o distanciamento das tuas leis se fizer presente. Que a nossa pequena prece, somada a tantas outras que são feitas com o mesmo objetivo, possa envolver cada criatura, refazendo e fortalecendo a sua fé e as suas esperanças em dias melhores. Agradecemos esse momento e que a nossa prece também possa ir ao encontro de todos aqueles que passam nesse instante pelos nossos pensamentos e são motivos das nossas preocupações. Que eles possam ser amparados, protegidos na medida dos seus méritos e dos seus trabalhos. E com essa paz e com esse amor que por horas já sentimos, possamos nós cativá-la e mantê-la dentro dos nossos corações. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos que vão chegando devagarinho. A gente hoje vai dar sequência ao capítulo de número 1, que a gente parou exatamente aí, quando ele está sendo relatado, o André Luiz está vendo toda a funcionalidade fisiológica do médium em questão. A gente sabe que a gente sabe que a mediunidade está radicada no organismo e os órgãos físicos, todo o nosso corpo físico, ele tem que estar preparado desde o nascimento, desde a concepção para a tarefa da mediunidade. Então, ele começa a ver que a funcionalidade fisiológica do organismo, ele vai se apresentar de forma mais intensa, diferenciada e por parte da espiritualidade vai haver uma série de precauções e preocupações para que o médium não seja sobrecarregado dessa tarefa. Mas que ele possa exercê-la sem prejuízo para o seu corpo físico. E é sobre isso que nós vamos ver aí, agora. Onde André Luiz coloca assim, Antes de tudo, as células nervosas, ou seja, do sistema nervoso que está dentro da nossa caixa craniana, recebem novo coeficiente magnético, ou seja, ele vai receber uma carga magnética muito grande da espiritualidade. Mas, como eu disse, eles têm preocupação de não sobrecarregar esses órgãos, o nosso corpo físico, para que nós possamos exercer a mediunidade de uma forma equilibrada até o momento em que for necessário exercê-la. Então, ele coloca assim, As células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigróide. Tigróide, a gente vai ver o que é. Eu coloquei entre parênteses para entender que o tigróide vai se encontrar nos corpúsculos de Nils, que é uma das estruturas que formam a nossa célula. Nós vamos falar sobre isso, por que ele está com tanta preocupação em que o tigróide não seja sobrecarregado. E ele continua, É necessário aos processos da inteligência, quer dizer, o tigróide é importante para manter bem as células nervosas e fazer boas conexões sinápticas e nos facultar o bom uso de toda a aparelhagem do sistema nervoso central, que nós vamos ver. O sistema nervoso simpático é um sistema nervoso autônomo, né? Faz parte do sistema nervoso autônomo, ele tem uma parte simpática e a outra parasimpática. Ele está sendo bem observado, simpático, que ele está muito representado. A gente vai ver isso em uma outra aula mais específica. Tanto simpático quanto parasimpático são responsáveis pela parte de manutenção e bom funcionamento dos órgãos. Por exemplo, a gente aqui está conversando, a gente não precisa mandar o coração bater. Isso já é uma função automática e que é mantida pelo sistema nervoso autônomo. Eu estou aqui falando com vocês, se eu engolir e tudo mais, eu não preciso me preocupar com a parte digestória que está sendo toda feita. Eu estou aqui conversando com vocês, eu não preciso me preocupar. Se eu tenho que lembrar que eu tenho que respirar, se eu esquecer de respirar, eu vou morrer. Eu não preciso, né? Tem todo um sistema que faz essa normalização e é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Pode falar, Patrícia. Você respondeu. Você já respondeu. Eu ia perguntar, mas você já respondeu. E aí ele continua. Mormente o campo autônomo do coração, né? Porque o coração também não precisa, como eu disse para vocês, não precisa pensar que tem que bater ou não. Recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago, que é um nervo que vai enervar as vísceras. Ele enerva as vísceras e ele é também um nervo misto e é um nervo que faz parte do sistema nervoso autônomo, que é o simpático, o parasimpático, para a gente entender o que é o sistema nervoso autônomo. Então, o nervo vago, que enerva as vísceras, coração, parte respiratória, etc. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas supra-renais, é na supra-renal que vai ser produzido um hormônio chamado adrenalina, que faz parte do sistema nervoso simpático. Eles também estão produzindo os hormônios necessários para quê? Para que haja uma harmonia desses hormônios, para que toda a parte nossa visceral possa funcionar em plena harmonia e de conformidade com a necessidade da mediunidade em si. Então, ele coloca assim, as glândulas supra-renais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, que é o hormônio que faz, que é produzido, que é necessário para que o sistema nervoso simpático possa funcionar. de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Bom, então a gente vê que todo o organismo, toda a parte metabólica do organismo, ela fica sendo supervisionada em alguns momentos, modificada para atender as questões da exteriorização da mediunidade. Eu quero lembrar a vocês, que eu não sei se eu já falei isso, mas a base da mediunidade é a mente. A base é a mente. Então, seria o campo, o corpo mental. Então, a base da mediunidade é a mente. Eu quero que vocês lembrem-se disso. É todo um processo mental. Opa, peraí que eu achei que eu já estava clicado, mas não está. Vamos lá. O que é o tigróide? Aí tem uma célula, essa célula bonitinha aí, que eu acho muito simpática, é a célula que vai formar toda a estrutura do sistema nervoso autônomo. Quando a gente olha para um cérebro de um cadáver, não dá para ver isso daí. Só o microscópio que vai ver as células, que elas têm mais ou menos essa forma aí. E a célula aqui é a unidade funcional do sistema nervoso, que é o neurônio. Então, a gente vai ver que o neurônio é formado por uma série de estruturas. E dentro dele, do corpo celular dele, que tem o núcleo, a parte do DNA, RNA, etc. Tem umas outras estruturas aqui ao redor. E a gente vai ver uma delas é o corpúsculo de nios, onde é produzido aquilo que ele chama de tigróide. Então, vamos ler isso aqui para a gente poder ir falando devagarinho. Façamos também uma nótula sobre o corpúsculo de nios, formados por substâncias cromofílicas, constituída principalmente de retículo endoplasmático glandular, material ribossômico ligado à síntese da proteína pelo RNA. Vocês vão esquecendo, daqui a pouco eu traduzo isso tudo. Destacando as importantes funções metabólicas de síntese e mágicas, levadas a cabo pela célula neuronal. Nota-se, característicamente, a microscopia, uma área de cromatólise em torno do núcleo, com redução da densidade dos corpúsculos. Essa área de cromatólise, que é mais pigmentada, digamos assim, é formada por esse corpúsculo de nios, que vai produzir o tigróide, que vai produzir uma coloração dos neurônios de forma acinzentada. Se a gente, é que vocês talvez nunca viram, mas se a gente pegar um cérebro humano, de um cadáver, a gente vai ver que ele guarda uma coloração meio acinzentada. É porque é uma característica dessa célula. Essa produção de tigróide, ela é composta por uma substância química chamada fósforo. As pessoas mais da minha idade já devem ter ouvido falar que, quando a criança estava com problema de memória na infância, a gente tinha que dar fósforo para a criança. Esse pessoal é mais da minha idade. O pessoal mais da atualidade nem escuta mais falar sobre isso. Mas isso tinha uma razão. Por quê? Porque essa substância, que é produzida lá pelos corpúsculos de nios, que dá essa forma acinzentada, ela é formada por uma substância chamada fósforo, que tem essa coloração. Então, às vezes, dava-se fósforo para a criança para melhorar a questão da memória. Então, talvez algumas professoras daqui, mais próximas da minha idade, já ouviram falar dessa questão. Mas isso é uma coisa mais antiga. É que eu sou antiga, né, gente? Então, quem é que levantou a mão? Oi, pode falar, Zezé. Eu tomei muito fósforo. Tomou também. Mas eu não tinha muito problema de memória, não. Mas eu cheguei, acho que tomou uma vez. Meu pai dava, minha mãe dava. É, era comum. Era comum, né? Eu tenho uma irmã que se tornou. Ela comeu uma caixa de fósforo. Bom, aí é outra coisa, né? É, porque como tinha que dar fósforo, ela não queria tomar o remédio. Ela comeu, mastigou só a cabecinha do fósforo. É, mãe? Ai, Jesus. Mas não era esse fósforo que ela devia ter comido. Mas vamos lá. Então, a gente vai ver. Vamos lá. Tigróide. Há muito tempo, vem nos angustiando o problema da explicação do tigróide dada por Fritz Kahn em 1966 com relação à fadiga. Mas a literatura sobre o assunto é ainda muito reduzida face a poucas experiências nesse sentido. Ele diz, o combustível da célula nervosa denomina-se tigróide porque está distribuído por diversos compartimentos plasmáticos que se destacam de acordo com a coloração da célula, como as malhas na pele de um tigre. Então, tem uma disposição assim. O tigróide é uma mistura altamente complicada de proteínas, gorduras e carboidratos. Quer a combinação proteica, quer as gorduras, são riquíssimas em fósforo. Olha aí. O cérebro possui tanto fósforo que este elemento foi descoberto nesse órgão. Um sábio do século XIX chegou a proclamar a famosa frase, sem fósforo não há pensamentos. Dentre as gorduras fósforadas, a mais conhecida é a licitina, que se encontra no reino animal e vegetal. Sempre que se desenrolam funções vitais, praticamente, não sei o que é isso aí. Deve ter comido alguma frase aí. Além das células nervosas, também são ricos em licitina, o ovo, da galinha, o leite, a manteiga, o queijo. Mas a gente não precisa comer os bichinhos, porque a gente vai encontrar isso no reino, como a gente viu, vegetal. Deixa eu ver. Todos, principalmente os preparados dietéticos, o encerram com alimentos dos nervos. Então, o que a gente vê aqui é uma substância, o tigróide, ele é uma substância que vai ser metabólica, que vai dar energia para o cérebro funcionar de forma adequada. Então, por isso que o André Luiz está falando ali, que eles deram um passe magnético em todo o cérebro do médium, para que a produção do tigróide fosse utilizada de forma só necessária, o suficiente, para que não entrasse em esgotamento. Porque se entrasse, a pessoa ia ficar em um estado de estresse, de estafa, ela não ia produzir adequadamente. Então, vejam a preocupação que a espiritualidade tem, mas a preocupação que nós também devemos ter com a alimentação e também com a nossa boa conduta, para a gente não sobrecarregar demais essas células nervosas e vir a produzir um desgaste necessário, desnecessário para as células nervosas. Então, imagina, noites de sonos mal dormidas, uma atividade intelectual muito intensa que não seja permeada ou conduzida também por períodos de descansos. Então, a gente vê que a vida do médium é aquilo que o Emmanuel falava para Chico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina. Porque se a espiritualidade tem toda a preocupação em não nos sobrecarregar, nós também temos que ter essa preocupação de ter uma vida o mais saudável possível para quando a gente for chamado para ser um mediador, a gente está preparado realmente para trabalhar e não chegar já no trabalho totalmente espoliado, cansado, desgastado, sem condições de poder trabalhar realmente. Então, veja como tudo é sábio, né? O papel do perispírito nas manifestações de efeitos intelectuais nesta categoria, o perispírito ocupa papel de intermediário das ideias e do processo de elaboração mental existente entre o espírito comunicante e o médium. Então, olha que interessante, né? O papel do perispírito é um papel de mediador da mediunidade. Por quê? Porque a base dos fenômenos mediúnicos é a mente. Então, vem a mente, a mente é que é o alicerce do perispírito, então o processo é uma ligação mental, essa ligação mental que é feita, ela é transferida pelo nosso órgão responsável pela sensibilidade, pela captação e também pela transmissão dessa comunicação para o corpo físico. Então, toda mediunidade ela vai ocorrer por uma sintonia mental. Da mente vai mandar as informações para o perispírito, que é o nosso modelo organizador biológico. E, por conseguinte, através do perispírito, o perispírito vai mandar todas essas impressões para o corpo físico, então, exteriorizar a mediunidade. Então, vamos continuar ali. Se tiverem alguma dúvida, vocês me dão uma cutucada aí. Nesta categoria, o perispírito ocupa papel de intermediário das ideias e do processo da elaboração mental. Então, a gente vê que tudo começa na mente, porque ele é só um intermediário, o perispírito. Existente entre o espírito comunicante e o médio. A ligação maior entre as duas entidades é no plano mental. A expressão das ideias, o teor da mensagem, contudo, são manifestados via perispírito. Então, a gente vê que recebe, passa a vir o perispírito, via o perispírito para o corpo. O perispírito do médio transmite aos circunstantes de uma reunião mediúnica o pensamento do espírito comunicante, os seus sentimentos, o seu estado emocional de alegria ou de tristeza, de dor ou de paz, de desarmonia ou de desequilíbrio. Então, nesse pequeno trecho do livro, está falando para a gente como é que é o mecanismo da mediunidade, que começa tudo com uma sintonia mental, essa sintonia transfere para o perispírito, do perispírito vai para o corpo físico para que ela possa ser externada na nossa dimensão material. Pode falar, Eduardo. O Anny, vamos ver se eu entendi a coisa. Quer dizer, o espírito entra em contato com o perispírito que envia esse contato para a mente, é isso? Não. O espírito que vai se comunicar, vamos supor, vem um espírito que quer se comunicar por mim. Nós vamos primeiro fazer uma sintonia mental. Mente a mente, minha mente com a mente do espírito. Façamos a sintonia mental. Lembra-se em mente a matéria. Lembra da matéria mental? Mente a matéria que produz pensamentos, que externa a vontade do espírito. Então, a mediunidade é um processo mente a mente. Mente do espírito que está se comunicando e mente do médium que vai ser o intermediário. Dali estabelecida esta sintonia fina, esta informação vai encaminhar para o perispírito do médium, para o corpo físico de quem? Do médium que vai externar a comunicação. Foi agora? Sim. Meio complicadinho, mas foi. Eu vou tentar depois fazer um esquema para vocês, tá? De como isso funciona. Mas o processo, toda a base da mediunidade é mente a mente. Mente com a mente. É que eu antes entendia isso, que era a mente a mente. Sim. Mas a mediunidade não tem que ser externada. Vamos supor, o espírito quer dar comunicação. Eu sou um médium. Para eu dar comunicação, tem que ser o meu corpo físico. Vamos supor, se ele quer falar. E eu sou médium de incorporação ou psicofônico. Para ele falar por mim, a ligação tem que começar na minha mente, que vai passar pelo meu perispírito, que vai levar todas essas informações através do meu corpo físico, para que eu possa falar a comunicação. Para que esse corpo físico... Isso eu entendi. Eu entendi. Só que eu acho que é meio complicado. Porque, poxa, você já está ligado mente a mente? O corpo físico seria só um intérprete. Mas aí, já ligou mente a mente. Aí, dali, vai para o perispírito. O perispírito volta para o corpo físico. Mas tem que ser... Por que não tem que externar na nossa dimensão material? Se tem que externar aqui na dimensão material, vai ter que usar o meu corpo físico para fazer isso. Você vai ter que usar o meu corpo físico, tem que passar pelo meu perispírito e pelo meu corpo material. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Eu entendi. É, eu entendi. Só que eu estou dizendo, é meio complicado. Porque vai e vem, né? Vem para a mente, da mente volta para o perispírito. O perispírito, aliás, a mente vai para o perispírito, o perispírito volta para o corpo físico. É meio complicadinho. Não vai e volta. Eduardo, olha só. Não tem nada de vai e volta. Ele não vai e não volta. Olha só. É ligação mente a mente. O campo mental. O campo mental é o que forma o perispírito, segundo a colocação de André Luiz. Então, mente a mente, do médium com o espírito comunicante. Bom, a mensagem tem que ser externada no nosso plano. A minha mente captou já. Já fez sintonia com o espírito. Já captou. Para eu poder externar, vai ter que passar pelo meu perispírito, que é o meu corpo espiritual, e passar pelo meu corpo físico, para eu poder falar a mensagem. Isso não vai e volta. Não, eu entendi. Não vai e volta. O que eu quero dizer vai e volta é o seguinte. Vem, por exemplo, o espírito entra em contato mente a mente comigo. É. Com o médium. Isso. Aí, o médium, ou seja, eu no caso seria eu, vou enviar essa comunicação para o perispírito. É, porque é o nosso corpo. E o perispírito vai devolver a comunicação para o meu corpo físico. Isso que eu estou dizendo. Ele não vai devolver, Eduardo. Ele não vai devolver. Ele vai passar para o corpo físico. Ele não devolve nada. Ele passa do perispírito para o corpo físico. Não é uma devolução. Porque eu não sou esse corpo. Eu sou espírito imortal. Então, não é uma devolução. Eu acho que aí é que está truncado. Porque, olha só. Mente a mente, eu com o espírito. O meu corpo mental passa para o meu corpo perispiritual, que passará para o meu corpo. Ele não devolve nada para lugar nenhum. Ele só segue um fluxo único do mundo espiritual para o mundo material. não há devolução. Há uma linha reta de comunicação. Ele vai passando através dos corpos. Não vai e volta. Entendeu? Certo. Eu não sou corpo. Eu sou espírito. Eu sei. Não, porque aqui é... O que eu mentalizei aqui é o seguinte. Vem um espírito, né? Se comunica através da minha mente comigo. Sim. Mas eu não posso receber e já falar. E já passar. Onde? Ué, você passa automaticamente. Eu só estou mostrando o processo. É automaticamente. Não, eu quero dizer o seguinte. Eu não posso, sem antes, ir ao meu corpo, ir ao meu pé de espírito, o meu pé de espírito passar para o meu corpo físico, eu falar ou escrever ou ver através da mediunidade. Entendeu? Isso é que eu achei um pouco complicado. Entendi. Mas não tem outro caminho. Eu estou encarnada? Se eu estou encarnada, a mensagem tem que... Não tem jeito. Eu estou pelo pé de espírito para o corpo. Se eu tivesse desencarnado, não. Ia dar a mente direto para o pé de espírito. Por isso que existe mediunidade no plano espiritual. Porque é um processo mental, não é um processo físico. E nem tão pouco um processo pé de espiritual. Certo. Tudo bem. Obrigado. Quem mais levantou a mão? Zezé. Pode falar, Zezé. Eu entendo assim, quer dizer, quando a gente pensa, o pensamento não é do corpo físico, nem do pé de espírito. É do espírito. É. Primeiro, é o espírito que recebe. Porque nós somos espíritos, acima de tudo. Mas, quando esse espírito ele entra em contato com o meu pé de espírito, trazendo essa informação, até para buscar o que eu tenho gravado no meu pé de espírito para servir na comunicação. Mais ou menos. Agora eu vou fazer um stop aí. Sabe por quê? A memória, a memória moral, intelectual, ela não se encontra no pé de espírito. Ela se encontra no campo mental. O pé de espírito só tem memória biológica. E para acessar esse campo mental? É através do... Ué, é a minha mente. Minha mente é o corpo mental. Na mente, eu tenho todo acesso à minha consciência. Isso. Eu acho que é aí que vocês estão fazendo... Vocês estão tendo dificuldades. Porque, olha só, a mente, como diz Emmanuel, ela é o reflexo da consciência. A consciência é onde? Sou eu, é o espírito. Eu sou o ser consciente. Tudo isso está fora do corpo físico. Então, a mente é o reflexo da consciência. Na consciência estão todos os meus arquivos, todos os meus aprendizados, todos. Todas as minhas reencarnações, toda a minha trajetória evolutiva está ali dentro. Então, quando o espírito faz uma sintonia mental comigo, e vamos dizer que ele fale uma língua, um dialeto aí. E eu sou uma pessoa que, numa das minhas reencarnações, sei lá quantas vidas lá para trás, eu falava aquele dialeto. Se a minha mente é o reflexo da minha consciência, na minha consciência está registrado todas as minhas experiências, vai ser mexido lá nos escaninhos da minha consciência, em determinado local, vai ser acessado ao momento da reencarnação, que eu sabia falar aquele dialeto, e vai ser fácil. Por isso até que me escolheram para dar aquela comunicação. Um exemplo que eu estou dando. Então, só para a gente entender que a mente é um reflexo da nossa consciência. Na consciência, está ali toda a minha bagagem de vida. O perispírito só tem a memória biológica. Por isso que ele é o modelo organizador biológico. Ele apenas faz esse corpo. Ele só tem a memória visceral desse corpo. Entendi. Ele não tem memória intelectiva, memória moral, isso ele não tem. E essa parte nobre da memória, ela fica toda arquivada na minha consciência. Entendi. Um dia eu vou dar isso, uma aula, acho que vai ser necessário nesse livro eu falar um pouco disso. Eu nem sei se eu preparei alguma coisa aqui, mas vamos ver. Os próximos slides. Tem mais alguém que levantou a mão e eu perdi? Não, né? Tá. Se alguém levantou e eu não vi, por favor, me fale. Bom, aqui nós estaríamos terminando todo o processo. Esse é o mecanismo esse é o mecanismo da mediunidade. É assim que ocorre a manifestação da mediunidade. Tanto, principalmente, as de efeitos intelectuais. É dessa forma que ela acontece. A de efeitos intelectuais. Que é o médium vai, o espírito vai se comunicar ou pela psicografia ou pela psicofonia. e para isso ele vai ter que ser feito uma sintonia mente a mente. Para quê? Para que esse processo, que é um processo intelectual, é uma comunicação intelectual, ela possa se externar no nosso corpo. Através, na nossa dimensão, para a nossa dimensão através do meu corpo. Foi para todo mundo? Se não foi, gente, eu vou ter que dar uma aula falando dos campos, dos nossos corpos. Eu não sei se eu, no outro slide, eu acho que eu já preparei alguma coisa sobre isso, mas eu não estou me lembrando se na epífise eu vou falar sobre os modelos de consciência. Mas, eu espero que o básico tenha ficado com vocês. Que a base da mediunidade é na mente. Eu trouxe esse pequeno recorte do livro que nós estamos estudando para provar que a base está lá. Mas, em outros livros dele, como mecanismos da mediunidade, e o outro da série que é isso aqui da mediunidade, como é que é? Nos domínios da mediunidade. Obrigada, Márcia. Meu tigroide aí. Nos domínios da mediunidade. Também, ele já abre falando que a mediunidade, a base da mediunidade é a mente. tá? Eu acho que a confusão está porque muitas pessoas acham que consciência e mente é o cérebro e não é. Para nós espíritas, não. É a parte. Tá? Consciência é o espírito em si. É ele. Tá nele. Somos nós. A mente é um corpo dele, assim como para espírito, é outro. Tá? Eu acho que é nesse modelo que vocês dão o nó. Eu que acho. E aí fica achando que vai e volta, mas não vai e volta a nada. Porque a mente ela não é física, ela é extra física. Ela não tem nada a ver com o meu cérebro, nada a ver com o meu cérebro. Ah, mas aí é que estava o meu problema. Para mim, a mente estava aqui na cachola. Não, não, não. Nada disso. A mente é extra física. Para nós espíritas, não para ciência oficial. Para ciência oficial. Eu estava seguindo pela ciência oficial. A ciência oficial é materialista, ela não conceitua o espírito. Então, a mente dela é localizada no cérebro. Exatamente. Por isso é que eu estava fazendo essa confusão toda. Que para mim, a mente era no meu cérebro. Aquilo é a minha cabeça. Então, aí que eu digo que a minha confusão era exatamente essa. O espírito vinha e estava em contato comigo, com a minha cabeça aqui. A minha cabeça aqui mandava para o perispírito. O perispírito mandava de volta. Era essa a minha confusão. Então, agora eu cheguei onde eu queria. Eu vou ver se eu não trouxe. Onde você queria. Se eu não trouxe, nesses slides que vão agora falar sobre epífise, que é o nosso próximo capítulo, que nós vamos começar hoje. Se eu não trouxe, eu vou trazer em determinada aula o modelo de consciência. Eu tenho a impressão porque nesses slides eu já vou estar retratando o modelo de consciência para a gente poder entender cada vez mais os mecanismos da mediunidade. Porque esse livro é puramente isso. Tá? Vamos ver. Nosso próximo capítulo, então, é epífise. Então, vamos seguir. Allan Kardec, na obra básica, que tem alguns aqui que estão estudando, Livro dos Médiuns, em diversas citações, os espíritos esclarecem que todos os fenômenos mediúnicos de efeito inteligente se processam através do cérebro do médico. Através do cérebro do médico. Através. Então, faz a ligação no corpo mental que é fora, fora do corpo físico, e esse, através do perispírito, vai externalizar ou vai se processar dentro do cérebro do médico. E é isso que a gente queria saber no corpo físico, quando chega lá, como é que se dá isso? É isso que a gente vai estudar hoje. É a mediunidade que já foi feita a ligação mente a mente, passou para o perispírito e de que forma, né? Ele sai do perispírito e vai para o corpo físico. E é aí que a gente vai estudar isso agora, essa noite. Tá bom? Deixa eu ver quem foi aqui que eu saí fora da nossa tela. Quem foi que levantou a mão? Pode falar. Márcia. Eu mandei uma imagem no seu zap da comunicação do espírito com o médium. Da comunicação do espírito com o médium? É. Você quer falar um pouquinho mais? O pessoal estava na dúvida de como acontecia e essa ilustração dá mais ou menos uma ideia. É, eu não vou poder botar isso agora, depois eu passo para vocês no grupo, senão vou ter que sair lá no meu celular, tá? Mas depois eu posto isso para vocês, tá bem? Bem, seguindo, né, ele fala, bem como a mediunidade está radicada, domiciliada, né? Eu moro na minha casa, mas eu não sou a casa. Então, ela está domiciliada no organismo. Então, o organismo é só o instrumento que vai externá-la. Mais nada, tá? Só isso, mais nada. Então, o instrumento, é claro, tem que estar preparado para tal instrumento, né? Que ela está domiciliada, que é o corpo físico, ela tem que ser preparada para receber, para ter condições de externar essa mediunidade, sem dúvida nenhuma. E aí, a gente vai começar as colocações, que agora ele vai falar da epífise. André Luiz vai ter uma aula dada pelo Alexandre sobre as funções da epífise, que até a época de André Luiz, com certeza, se sabia pouco, ou quase nada sobre a epífise. Ele coloca assim, quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. Lembra, André Luiz está observando ainda aquele médio que está fazendo a psicografia e tal. Ele observava que principalmente na epífise, que é esse lugarzinho aqui, ó, dessa coloração meia roxa, meia lilás, né? essa glândula pequenininha aqui, que é a epífise, ele via que ali tinha uma luz que era crescente. Então, ele coloca assim, a glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante em derredor. Seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. É como se fosse uma planta, um lótus. ele observava, né? A luz tomava uma forma de lótus. E é interessante porque a glândula, essa glândula epífise, ela vai fazer a ligação com o chacra coronário. E o chacra coronário ou centros de forças, centros vitais, né? Como coloca André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, porque Kardec não falou sobre chacras. André Luiz o denomina como centros vitais. Mas a civilização, a cultura oriental sempre fala desse chacra que ele parece muito com uma flor de lótus. E André Luiz vendo a atividade mediúnica ali da glândula epífise, ele observa que a luz que sai dela toma a forma de uma flor de lótus. Olha que interessante. E o chacra que tem ligação com essa glândula, porque essa glândula tem uma ligação com o chacra, é o chacra coronário. Que pela cultura antiga, para as civilizações orientais, os hindus principalmente, eles denominam esse chacra de coronário com uma aparência, com uma forma da flor de lótus. Olha que interessante. a gente vai casando as coisas, vão se formando a cultura dentro de nós. A gente vai entendendo de onde que as coisas surgem. Isso aqui é só uma posição anatômica dela, eu não vou ler isso tudo, mas é uma glândula muito pequenininha, ela tem 4 milímetros, então imagina uma coisinha de nada. Tem 0,2 gramas, olha só, pesa 0,1 a 0,2 gramas. Então é uma coisa super pequenininha, mas apesar de todo o tamaninho dela, olha o potencial que tem essa glândula que a gente vai estar vendo aí. E aí a André Luiz vai fazer uma consideração acadêmica da época dele, que até a minha época de faculdade era mais ou menos assim também. Ele fala assim, sobre um núcleo semelhante agora a flor resplandecente, caia luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Mesmo para ele estar no plano espiritual com a percepção dilatada, ele percebia que tinha muito mais coisa do que ele podia perceber com a visão que o perispírito dele fornecia para ele. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. E era essa a função da glândula. Ninguém se falava nada além disso, se passava batido quando se falava dessa glândula. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. depois desse tempo que os hormônios sexuais começavam a circular, que a gente chegava na puberdade, etc. Fazendo umas colocações a mais. O que ele dizia? Depois que os caracteres todos da nossa sexualidade ficavam impressos no organismo, que quando chega na puberdade que são lançados na corrente sanguínea, os hormônios femininos e os masculinos nos homens, vai formar as características do nosso corpo. A mulher vai ter quadril, vai formar o seio, a gente vai começar a ter características femininas. Os homens vão criar suas outras características, vão criar barba, a voz vai engrossar, enfim, são esses hormônios que dão essas características. Então, ele dizia que cessar desse período do que essa glândula parecia que só tinha essa função de fazer o despertamento da sexualidade desses hormônios que davam essas características masculinas ou femininas, ela depois parecia que ela decrescia, que ela morria, acabava todas as suas funções. É isso que ele está falando. Então, depois decrescia em força, que ela achava-se quase desaparecia para que as glândulas genitais assocedessem no campo das energias plenas. Então, era essa a ideia que se tinha naquela época. Naquela época era essa a ideia que se tinha. mas hoje já se foi feito vários estudos e sabe que essa glândula tem muito mais função do que isso. Mas naquela época achava-se que ela só fazia isso porque depois realmente ela evoluía, ela atrofiava. Então, eles pensavam ela só tem essa função mesmo, ela faz o despertamento, as glândulas genitais passam a ter as suas funcionalidades hormonais e depois que é despertado tudo isso ela basicamente apaga, morre. Eles achavam isso, os estudiosos, os acadêmicos. Mas mais tarde a gente vai ver que essa glândula ela tem uma importância no nosso sono de nos ajudar a adormecer. Ela vai estar presente em algumas doenças neurológicas. Esse material depois vocês vão ter todos. Não vou ficar aprofundando nisso. Viu-se mais tarde que ela também tem uma interferência no sistema imunológico. e ela vai influenciar de forma positiva ou negativa nesse sistema imunológico. Olha que interessante. Mais tarde foram se vendo outros efeitos dela. Parece que existe um papel importante nas questões do câncer no nosso organismo. Parece que os hormônios que ela lidera podem fazer alguma inibição dos fatores de câncer que uma pessoa possa vir ter de uma possibilidade. E ela tem um efeito portanto antitumoral. Olha que interessante. Ela também está presente em alguns distúrbios psiquiátricos que a gente vai ver ali. Você tem alguns. Quando parece que ela está em desarmonia ou ela vai produzir ou vai ser responsável também por alguns distúrbios psiquiátricos entendendo que eu quero que vocês entendam que a doença ela não é do corpo físico ela é projetada no corpo físico para nós espíritas a doença nasce no espírito e é projetada no corpo físico mas de qualquer forma para a gente ir entendendo. Enir essas características que você está falando é da ciência é da ciência é comprovado pela ciência é comprovado pela ciência hoje se sabe mais sobre ela acabado estudando mais ela posteriormente e viram que ela tem muito mais função do que se achava que ela tinha ela tem muito mais importância do que se dava ela até algumas décadas e décadas atrás e como e como se cuida desse desse pequeno instrumento como cuidar dele se você tiver algum distúrbio por exemplo quem pode cuidar é um neurologista por exemplo se é um distúrbio psiquiátrico que esteja envolvido a glândula pineal quem vai cuidar é um psiquiatra se é um distúrbio do sono aí já em geral é um neurologista mas hoje essa glândula ela é estudada por outras áreas como por os oncologistas e etc e tal por aqueles que estudam a imunidade porque ela tem também uma interferência então é preciso saber como anda a saúde dela em algumas situações então a pessoa apresenta uma problemática de saúde o médico ele vai ele vai dirigir se ele deve ou não pesquisar alguma coisa da epífise pelo relato do paciente ele vai saber se há uma necessidade de fazer uma investigação a nível de epífise ou não interessante obrigada nada enfim ela está relacionada ao papel do estresse ela está relacionada ao metabolismo e a outras manifestações clínicas que eu não vou ficar citando aqui que vocês podem ler que eu vou mandar esse material para vocês vocês podem sentar e ver então mais tarde não na época em que André Luiz era médico mas mais tarde foi se descobrindo que essa glândula ela tem muito mais função fisiológica do que se achava que ela tinha mas o que o André Luiz vai ver aqui nesse fenômeno desse psicógrafo que ele está vendo estudando médium psicógrafo em questão ele vai ver que a epífise tem mais função do que a ciência já descobriu bem mais função ele vai dar as funções dela com relação à mediunidade que a glândula da mediunidade é a epífise tem a ver com o sistema reprodutor e aí ele continua não se trata o Alexandre de órgão morto segundo velhas suposições prosseguiu ele é a glândula da vida mental ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre e aí a gente viu ali tudo que a ciência depois descobriu sobre essa glândula que está de conformidade com o que está sendo retratado nesse livro o neurologista comum não a conhece bem o psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos o que acabou acontecendo os psicólogos vulgares ignoram-na Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade enquanto no período do desenvolvimento infantil fase de reajustamento nesse centro importante do corpo perispiritual preside a epífise parecer constituir o freio às manifestações do sexo entretanto há que retificar observações bom aí ele continua aos 14 anos aproximadamente de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais que começa a funcionar no homem recarnado quer dizer aos 14 anos é a puberdade então ela vai despertar todos os hormônios dos órgãos genitais no caso do homem os testigos da mulher os ovários para a liberação de hormônios importantes para dar as características masculinas nos homens e femininos nas mulheres atribuições devidamente ao corpo físico mas aí o que ele está falando que mais tarde ela prossegue funcionando no homem reencarnado mas de outra forma o que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento a glândula pineal reajusta-se ao conserto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações impressões e impressões na esfera emocional como a gente viu alguns distúrbios da emoção podem estar relacionados à epífise entrega-se à criatura recapitulação da sexualidade examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sobre fortes impulsos então olha que interessante só vou voltar um pouquinho aqui é a glândula da vida mental então o que está no departamento da mente porque a mente é o reflexo da consciência na consciência estão todas as nossas o que? experiências vividas experiências que oram foram positivas e experiências que oram foram o que? negativas porque nem todas as que a gente teve foram positivas então é a glândula da vida mental se na minha consciência lá tem uma série de desregramentos na área da sexualidade de comportamentos vividos por mim em vidas passadas o que que vai acontecer na puberdade? vai ser a hora que as comportas vão se abrir e aí os desequilíbrios que estão lá arquivados vão vir o que? para a periferia do corpo físico que aí vão surgir os mais diversos problemas na criatura porque ela é a glândula da vida mental foi para todos ou não? se não foi eu só vou complicar daqui para frente por isso que eu tenho que saber se foi porque agora os negócios aqui cada vez vai complicando se não ficou entendido depois fica doido vocês vão ficar doidos pode falar eu sempre gostei muito de estudo a ciência em geral física, química, biologia genética tudo isso eu sempre fui eu fui alucinado por isso tanto é que eu nessa parte de ciência em geral eu sempre era um dos primeiros colocados na turma e agora você me falando tudo isso quando eu comentava tudo isso isso está me despertando à vontade de voltar a estudar nós vamos ter uma aula que eu vou fazer extra para vocês porque eu vou dar aula de anatomia do sistema nervoso fazendo uma correlação com a mediunidade isso está me voltando à vontade aí começa a me lembrar das coisas que eu estudei tem muita coisa esquecida por um tempo são 73 são 73 anos de vida é são 73 anos de vida mas isso está me despertando está buscando coisinhas lá no fundo do baú sinceramente tem gente que detesta ciência eu adoro isso mexe comigo desculpe interromper pode falar Lorena isso Enia é nesse momento aí que quando reparecem esses fortes impulsos é quando nós vemos por exemplo a homossexualidade vai surgir tudo vai surgir a homossexualidade vai surgir os mais diversos problemas que podem estar relacionados a libido libido exacerbado libido diminuído tudo vai ser desaguado ali todas as problemáticas vão acontecer ali por isso que a puberdade é uma fase de muitos conflitos de muita dificuldade pode ver que tudo vai aparecer dali e dali para frente vai formando então vai vir tudo vai vir todas as problemáticas não só na área da sexualidade mas nas áreas das emoções dos conflitos tudo que a gente precisar trabalhar vai ser desaguado ali no momento da puberdade vai acontecer ali pode ver todos os problemas nossos eles surgem datados da puberdade para frente só vocês verem isso os problemas todos que nós estamos enfrentando até o atual momento da nossa existência ok obrigada pode falar Patrícia então é a partir daí que toda a educação pré né lá no início da nossa vida toda a educação que foi nos dada ela vai eclodir ou não dentro das nossas escolhas a partir daquilo que vai nos aparecendo né por isso que é importante a educação acho que isso que você quis dizer que os pais devem dar para os filhos antes de fazer infantil porque quando chegar a esse despertamento na puberdade se o espírito já está mais preparado pela educação que ele recebeu ao abrir-se as comportas da vida passada dele que é nesse momento que o passado vai vir à tona para a gente começar a resolver ele vai estar mais preparado com mais base para lidar com os conflitos existenciais dele entendeu por isso a importância da educação no estado infantil foi? alguém me falou alguma coisa? foi, foi então vamos lá acho que já li os seus slides todos né então ele coloca entrega-se a criatura a recapitulação da sexualidade e com tudo que vem dentro do termo né os conflitos emocionais as nossas tendências vai vir tudo né examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos então é na puberdade que vai essa glândula né ela vai servir de ponte naquele instante que é a glândula da vida mental é naquele instante então que ela vai aproveitar né ela vai estar preparada fisiologicamente para o que? receber essa carga nossa da bagagem dos conflitos e de todas as paixões e de tudo que nós precisamos vivenciar nessa vida ela vai receber esses impulsos que precisam ser trabalhados nossos impulsos nossas tendências de vidas passadas ela vai receber isso de uma forma mais ostensiva para a gente agora começar a viver isso daí pode ver que todos os nossos conflitos começam na puberdade né por isso que era chamada a glândula da vida mental então vê qual o papel dela é importante ela eclode a sexualidade ao mesmo tempo ela vai captar toda aquela bagagem de informações que estão lá na minha consciência registrada e que precisam ser trabalhado agora nessa atual existência e que precisam e aí a gente sabe que nunca é a maioria das coisas que a gente precisa trabalhar não são boas coisas né são conflitos são conflitos que o que vem para a periferia são problemas o que vem para a nossa vida atual aqui a maior parte são problemas para serem resolvidos foi? vamos inspirações ainda do Alexandre ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo no corpo perespiritual no caso aqui tá desata de certo modo os laços divinos da natureza os quais ligam a existência umas às outras na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida então ela vai trazer essa bagagem de vida de outrora para a gente agora ela vai desaguar no nosso mundo aqui atual a gente vai tomar mais posse da nossa reencarnação o que é bom o que é mal a gente vai tomar mais posse da nossa identidade e ao mesmo tempo essas faculdades que ele diz criadoras é porque os órgãos sexuais eles são energias são forças criadoras que a gente tem que entender isso tem um livro do Jorge André que é chamada forças sexuais da alma as forças sexuais são energias criativas são energias criativas que nos dá total e plena condições de atuarmos ainda de uma forma mais ostensiva como co-criadores mas agora aqui em plano material mas isso é uma outra história a gente não vai falar de sexualidade mas enfim mais ou menos isso bom eu trouxe sim olha só quadro comparativo modelos de consciência eu tinha quase que certeza que eu tinha eu tinha preparado isso pra ir eu vou só dar uma pincelada porque estão faltando cinco minutos pra acabar a aula pra gente depois resgatar na próxima aula daqui pra frente tá e eu tô saindo tá ali boa noite até pra semana aqui nós vamos ver nesse quadro comparativo existem três modelos de de consciência todos eles são válidos né um apresentado por Allan Kardec que era um modelo simples mas era o que ele dava conta de trazer que era o espírito per espírito corpo físico mas era o que dava naquela época mais tarde com as obras complementares André Luiz ele não não deixou de ele continua com as nomenclaturas com as colocações de Allan Kardec elas não morrem ele só aprimora amplia profunda espírito é espírito nós somos espíritos mas ele vai colocar um corpo mental que é aquele que vai formar o perispírito então ele coloca o corpo mental o perispírito o duplo etéreo pra quem tá reencarnado e o corpo físico então ele incrementa mais dois corpos pra gente e vai explicar como são esses corpos ele vai explicar que o corpo mental é o que vai modelar o perispírito ele vai modelar tanto é que em nosso lar lembra que André Luiz estava lá deitado dormindo depois de um trabalho exaustivo na cama de retificação lembra? e ele sai do corpo e foi visitar a mãe dele que fica em esferas superiores ele foi com o que? se no mundo espiritual ele estava com o perispírito dele foi com o corpo mental visitar a mãe dele mostrando que a gente tem outros corpos que a gente não não é só aquilo que se chama o perispírito em si então ele traz um desdobramento na obra de Jorge André que ele é um psiquiatra ele vai esmiuçar pra explicar pra gente como a nossa memória passada que precisa ser trabalhada na atual existência os conteúdos negativos que nós precisamos trabalhar na atual consciência na atual reencarnação ele vai dar um modelo de consciência um pouco diferenciado que não desmerece nem estar distante de nada do que Kardec fez ele só deu um perfil mais de psiquiatra só isso ele coloca o inconsciente puro como sendo aquilo que nós entendemos por espírito o inconsciente passado o arcaico que é onde estão todas as informações das nossas vidas passadas passadas quando eu digo de todas as nossas reencarnações o inconsciente atual que nós estamos informando a que ele hoje agora nós estamos formando um inconsciente atual uma série de informações que nós estamos produzindo agora não estamos que tem que ser anexado na nossa consciência ele não desfaz do corpo mental do perispírito do pletérico e corpo físico aí um dia eu fico como dívida pra dar uma aula só de modelo de consciência tipo Jorge André eu fico com isso como uma dívida que vocês me cobrem em algum momento eu fico pra dar uma aula extra só sobre isso tá então esse é o modelo vou parar aqui na próxima aula resgato isso aqui de novo e a gente dá sequência tá bom então eu vou pedir a Leida que por gentileza faça a nossa prece de encerramento tá por favor Deus nosso Pai Jesus nosso querido Mestre Médico das Almas aos nossos amigos e mentores da espiritualidade aos nossos amigos encarnados que também tanto nos auxiliam em despertar da nossa consciência bem como também na nossa ajuda diária agradecemos imensamente a presença de todos nesse nosso momento encarnatório nos auxiliando no nosso desenvolvimento e também o nosso despertar da nossa consciência obrigado a todos aqui presente que junto com Deus nosso querido Pai possamos estar cada vez mais unidos nesse estudo que tanto nos auxilia que tanto nos esclarece e nos aprimora em relação a nossa prática de vida diária em relação também aos nossos estudos enfim agradecemos a nossa querida amiga NIR bem como também a Casa Espírita as demais casas que também tanto vibram pelo nosso aprimoramento e demais amigos aqui presentes que possamos nesse momento de tanto esclarecimento e aprendizado possamos refazer essas ideias e colocar em prática na nossa vivência mediúnica ou na nossa vivência atual e que possamos nessa noite repousarmos o nosso corpo com a nossa mente mais tranquila refazendo-nos do desgaste do dia e ao despertarmos possamos ter a certeza como sempre há mas a certeza de que existe um pai amoroso bondoso justo que não desampara nenhum de seus filhos obrigada a espiritualidade amiga obrigada a todos vocês por aqui estarmos unidos em pensamento nesse ideal nessa família de estudos e que nos auxilie cada vez mais para que possamos não desistir do nosso ideal e ter a certeza de que estamos unidos em pensamento nessa ajuda mútua não só de aprendizado mas também de grandes realizações obrigado a todos por essa oportunidade que Deus nos ampare amparando também os nossos lares bem como também os nossos familiares imensamente agradecido assim terminamos o estudo de hoje com a sua benção nosso querido pai que assim seja boa noite e aí